Você não ia morrer e poderia fazer uma coisa muito importante. Quando Peter voltou no final da segunda temporada, como Lidia trouxe ele de volta? Ela trouxe ele de volta de fato? Ou não foi ela? Ela só foi o meio para o fim. Eu postei um vídeo curto recentemente, mas vou postar um vídeo longo aqui pra vocês explicando um pouco melhor. Será que Peter foi um vilão visionário? Gente, se pararmos pra pensar, Peter sim, era um vilão sádico, porém muito inteligente. Ele era um vilão à frente do nosso tempo, sabendo que os vilões não são tão bobos assim. Então galera, vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que já se passou bastante tempo, mas os fãs de Teen Wolf ainda estão vivos e muitos deles estão carentes de explicações como essa. Eu sei que às vezes parece fácil, mas pra algumas pessoas não é tão fácil assim. Então se inscreva no canal, se inscreva aí, curte bastante, comente para dar aquela engajada, gente, pra não deixar o vídeo flopar. Vamos nessa, roda a vinheta. Acho que não tem vinheta. Gente, eu vou ler essa frase e ela já diz tudo. Preste atenção. Esse diálogo de Peter e Lydia. Ela fala o seguinte. Da última vez que eu estive sozinha com você, quase sangrei em um campo de lacrosse. Sim, coitadinha. Tinha aquela cena da primeira temporada lá do final, onde Peter, ele morde a nossa Lydia, a nossa Banshee. E pensava, mas o quê? Não, será o fim. O fim da nossa personagem irritante. Naquele momento, ela ainda era irritante. Ou não? Ela estava evoluindo, né? Depois da segunda temporada, Lydia conseguiu conquistar nossos corações. Mas até lá, no início, né? Ela era aquela personagem que estava evoluindo. Como Caroline na série diária de vampiros. Caroline não nos conquistou logo de cara. Ela foi melhorando ao longo dos episódios. Até transformar nessa vampira épica, icônica, que amamos tanto. Mas Peter fala o seguinte. Preste muita atenção, gente. Você realmente acha que eu estava tentando te matar? Você acha isso, Lydia? Quando te mordi, você era meu plano B. Lydia sempre foi o plano B de Peter. Porque ele era um lobisomem visionário, gente. Ele continua dizendo. Sem mencionar que foi minha mordida que despertou essas suas habilidades. Eu sou a faísca que acendeu o seu fogo, querida. Uh, se sentindo, né? Ele foi a faísca de vida que despertou os poderes de Lydia. Ele não deu essas habilidades para Lydia. Porque a mordida, ela ou desperta as habilidades inerentes da pessoa. Ou ela mata o indivíduo. Como aconteceu com a namorada de Derek. Ela morreu porque ela não tinha essa habilidade inerente dentro de si. A mordida não dá habilidades para as pessoas. Como foi o caso do... Com o nome dele. O Jackson, Jackson, recebeu os poderes do Kahnima. Ou Kahnima, como você preferir chamar. Ele recebeu essas habilidades porque, por conta de todos os seus conflitos internos. Ele já tinha isso dentro de si. E tem aquela teoria de que Jackson poderia ser o filho de Peter. O Jeff Davis, ele ia colocar isso se não colocasse Malia. Jackson seria o filho de Peter. O que você acha disso? Mas voltando aqui, esse não é o foco desse vídeo. Como o Peter voltou aí na segunda temporada? Vimos que ele sabia. Ele sempre identificou esses poderes inerentes dentro de Lydia. Mas paramos pra pensar. Ele como lobisomem antigo, né? Mais velho. Ele pode ter um dom mais apurado. E identificar outras pessoas que tenham essa fagulha divina dentro de si. Ele meio que sabia que Lydia era uma Banshee. E ela era o plano B dele. Ele sabia que ele não iria sobreviver a Scott McCall. A Derek. Por isso que ele deixou Lydia ali com um plano B. Tá, caso eles conseguissem me matar de fato. Eu tenho ali minha Banshee. Aí vimos ao longo da segunda temporada. Ele manipulando Lydia. Com essas alucinações. Porque essa mordida acabou conectando o espírito dos dois. Temos todas aquelas cenas com o Peter jovem manipulando Lydia. Onde no aniversário de Lydia, ele logo ameaçou. Ele falou. Você vai me ajudar ou eu mato seus amigos. Gente, teve momentos com o Peter jovem na segunda temporada. Que eu falei. Gente, eu não conheço esse personagem. Eu shippo esse casal. Como foi o caso dessa cena aqui? Vamos rever essa cena. Posso te dar uma flor? Eu lembro que quando eu revi pela segunda vez. Eu mostrei pro meu amigo. Mudei uma foto assim pro meu amigo. Eu falei. Caramba, eu shippava esse casal. Eu não sabia que era Peter. Olha essa cena dos dois na varanda. Por que esse personagem não ficou na série? Por que esse casal não aconteceu? Mas depois que veio assim em mente. Nossa, era Peter. Não tinha como esse casal acontecer. Mas essa cena da varanda. É... Dá pra dar um crush, né? Com a cena da varanda dos dois. Talvez... Eu queira te beijar. Eu gostei mais desse casal do que Lydia e Styles. Por alguns momentos, tá, gente? Eu gosto de Lydia e Styles. Mas por algum momento eu parei assim. Nossa. Esse casal seria interessante. Mas por que é Peter? Por que não poderia ter sido outra pessoa, gente? Porque Peter jovem era bonitinho, hein? Parece verídico, hein? Mas vamos voltar. Mas como o Peter voltou, gente. Vimos que Lydia usou Wolf's Ben, tanto nos seus amigos, para deixar eles alucinados. E depois em Derek, para levar ele até a casa dos reios. E lá, Peter planejou tudo direitinho. Ele aproveitou a lua de março. Essa lua de março é chamada de lua da minhoca. Essa lua nos Estados Unidos se chama Whomun, que é a lua do verme, a lua da minhoca. Ele usou essa lua em específica, que é a lua cheia de março. Que é uma lua de renascimento, quando o inverno se transforma em primavera. Aí tem todo um simbolismo para Peter usar essa lua de março. Mas a faísca divina de Derek, a faísca de alfa dele. Ele usou tudo isso em consonância para retornar. Foi algo bem inteligente, gente. Foi algo bem inteligente. Não é um simples plano. Foi um plano bem elaborado. E vimos aí a sua ressurreição. E foi assim que Peter Hale voltou aí para a nossa série, gente. Agora você para e pensa. Nossa, ele foi muito visionário. Ele foi muito inteligente. Ele pensou muito antes, desde a primeira temporada. Ele sabia, de fato, que ele não iria vencer a Alcatéia. Mas tinha todo um plano B para retornar e tentar reconquistar aquilo que ele perdeu. E foi assim que Peter voltou aí para a série Teen Wolf. E, gente, ele tentou fazer tudo aquilo. Ele tentou conquistar a confiança de Derek novamente. Tentou se alinhar a Scott McCall. Vimos que ele meio que ensinou um pouco a Lydia a dominar seus poderes com segundas intenções. Como foi o fato de ele recuperar sua memória. Onde ele descobriu que... Onde descobrimos depois que Malia era sua filha e tudo mais. Todo esse plano que ele tinha em mente para roubar a fagulha de Alfa Scott McCall. Coisa que ele não conseguiu. E perceba que ele também tinha medo de Lydia. Porque ele sabia quão poderosa Lydia era. Por isso que ele usou Kate Argent para usar um dos Berserkers. Berserkers? Tanto faz. Para manter Lydia afastada. Porque se Lydia estivesse ali presente com o Scott McCall. Ele sabia que iria perder. Porque os poderes da Lydia era temido. Peter temia os poderes de Lydia. Porque ela era uma Banshee bem poderosa. Uma das personagens mais poderosas da série Teen Wolf. Temos primeiro o Cão do Inferno. E acho que em segundo entra a Lydia. Vocês vão falar que é a Bessia de Evadam. Mas Lydia também pode entrar aí nessa lista. E sendo uma das personagens mais poderosas da série Teen Wolf. Ela poderia ter seu próprio spin-off. Poderia. Temos muitas histórias para contar. Mas... Acho que isso não será possível. Mas estamos esperando o segundo filme da série Teen Wolf. O que você achou do filme. É isso, gente. Esse foi o vídeo aí. Aleatório ou não da série Teen Wolf. Talvez eu trago mais. Dependendo de vocês aí. Do engajamento de vocês. Dependo muito disso. É isso. Vou ficando por aqui. Coloco os temas de vídeo que você quer ver aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.